Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se gostando do vídeo, podendo dar aquela moral, dar aquele likezinho, entendeu? Podendo ajudar a compartilhar esses vídeos com seus grupos de zap, o link né? Eu agradeço muito, vocês se interessando pelo canal, podendo ajudar E se inscreva no canal, não esqueça de assinar lá o sino de notificações que é muito importante Eu venho com outro vídeo né, eu fiz um vídeo antes aí, sobre um controle 8-bit-do né Agora aqui dentro ainda tem mais um, mais um, uma surpresinha da 8-bit-do É outro controle, mas de outro modelo, tá? Vou mostrar pra vocês aí A caixinha aberta né, pra tirar o primeiro controle aí, agora vem esse segundo Tá? A caixinha aí ó, escura Pra quem conhece né, e vê aí pela internet Esse daqui Só em olhar a caixinha já sabe né Só em olhar a caixinha já sabe Galera, esse aqui Aqui, o outro controle foi o M30 né O M30, esse aqui ó SF30 Pro Eu adquiri dois né, esse aqui e o M30 É, esse aqui é estilo Super Nintendo E o outro é estilo, estilo Mega Drive, tá? Mostrando pra vocês aqui ó Caixinha muito bonita Não veio danificada, tá? Igual eu tinha comentado no vídeo anterior Eu tava com medo Aqui ó, olha como que a caixa tá danificada ó Muito amassada Eu tava com medo De vir também danificado Olha aqui como que ela tava Muito Deu um medo danado Falei caramba Será que o controle também vai vir todo amassado a caixa? Mas Não Veio muito Muito certinho Entendeu? Não vejo defeito nenhum aqui As pontinhas tá tudo certinho Aí eu irei abrir a caixa agora Vamos ver se é igual o outro né Eu acho que é padrão Igual o outro aí Padrão Vamos tirar a capinha Uma mão só fica difícil galera Deixa eu botar a pausa aqui Pra mostrar pra vocês Voltando com o vídeo né Mostrando pra vocês aqui ó Olhando assim ele é muito bonito Pra quem tem interesse em adquirir Um controle desse Eu peguei na promoção Aí você deve pagar aí Na faixa de Uns 180 reais Entendeu? 200 Depende né Depende muito Eu peguei com frete grátis Entendeu? Mostrando pra vocês aqui ó Olhando assim Eu vendo nos vídeos no YouTube A gente tem um Tipo de percepção né Mas você tendo ele Nas mãos assim Você sente um Acho um baita controle Porque pela televisão Uma coisa Você tendo ele em mãos né Você sente aqui Pega aqui ó É muito gostoso aqui De Essa manopla aqui da direção né Cruzinho aqui Muito firme Muito firme Muito bom Parece ser O analógico dele Rodando aqui Parece muito com Com PS né Prestente aí Mexendo assim ó Tem R1 L1 R e L né E o L2 E R2 Muito interessante mesmo Tá Focando aqui Vamos focar Aqui vem explicando Quais os botões A gente tem que Apertar Pra parear né No Switch No Mac E outras opções aqui Quem compra E já usou esse controle Sabe né Eu olhando assim Mostrar pra vocês aqui Vê o manual Manual aqui Também vem explicando Mais ou menos Mas não é em português Tá Tá de lado aqui Vê o cabinho também Tipo C O que veio no M30 É pretinho né Combinando com a cor do M30 E esse aqui é cinza escuro Combinando Com esse aqui Mais escuro um pouco Do que ele né Aqui ó Diferença Mas muito bonito Aí eu irei Parear ele Junto com a Na Raspberry né Pra gente Ver como Que é o funcionamento Dele Se Se vale a pena Mesmo Investir Tá O mais barato Entre esses dois Controles É o M30 O M30 Deve estar na faixa De 120 130 reais Aí eu Eu acho Quando eu comprei Eu ponho por 120 Tá Parcelei E o bom do Aliexpress Que você parcela Em seis vezes No cartão Sem juros Valeu galera Vocês gostando do vídeo aí Dá aquela moral Dá aquele likezinho Tá Podendo aí Se inscrever no canal Pra ajudar Eu agradeço Muito Muito mesmo Valeu Um forte abraço aí Pro seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto galera Tchau 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 Tchau